Oi galera, estamos aqui na praça do Antônio, olha o correio aí, muito doidão, nossa senhora Com a asa aí, olha só Esse menino é muito doido aí Olha ele aí, nossa senhora Ele é foda, ele pilota pra caramba aí Nossa senhora Homem é fera mesmo aí Vai, ele é doido, esse menino é doido Esse correio é muito doido aí Só ele que tem coragem galera Ninguém vê isso não Pelo menos é o Alves aí, pelo menos o Alves vai voar também Daqui a pouco o Alves vai voar também Legal aí, compartilha aí galera Vem no rasante aí, vem no rasante aí Aí ó Tá louco meu, aí quem gostou compartilha aí, abraçando, daqui a pouco vou fazer um voo também, valeu galera, compartilha Tchau 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 Tchau